Oi, oi, doçuras! Aqui é a Si. Muito obrigada por estar aqui comigo. Se é a sua primeira vez, já clica no botãozinho vermelho que tem logo aqui abaixo, assim você se inscreve e recebe a notificação sempre que tem vídeo novo. E a gente tem vídeo novo aqui toda semana. O nosso quadro Sobremesando tá bombando. Se você ainda não viu os vídeos da semana passada e da anterior, volta lá e assiste todos os vídeos. Eu vou deixar também os links aqui embaixo desses vídeos pra que você vá lá e pegue essas receitas que são maravilhosas. Nesse quadro Sobremesando, a gente faz sobremesas fáceis, rápidas, com ingredientes baratos que você tem aí na sua cozinha. E já vai deixando o teu like, porque esse like ajuda demais o canal e eu vou ficar muito feliz. Também se você ficar com qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu venho toda semana aqui responder as dúvidas de vocês. E aqui embaixo também eu vou deixar o link das minhas redes sociais. Me segue lá no Instagram que também tem novidade todos os dias. E agora nós vamos lá pra cozinha fazer croissant de chocolate. Parece complicado, né? Mas não é. E você pode botar inclusive a criançada aí a te ajudar. Vamos lá pra cozinha então fazer o nosso croissant de chocolate. E aí 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 Depois de assados então estão prontos os nossos croissant. Vamos ver como é que ele ficou por dentro Olha que delícia Eu espero que você tenha gostado Não esquece, deixa aqui o teu like que é muito importante pro canal Se você ainda não é inscrito, inscreva-se E qualquer dúvida que você tenha ficado em relação à receita Pode deixar nos comentários que eu sempre venho aqui responder E eu te vejo aqui na próxima semana com mais um quadro sobre mesando E aí 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 E aí